Cheguei em casa, treinei costas hoje e bumbum, e levei muita, mas muita bronca na cara hoje, tipo muita. Lichão limpo. Todo mundo vê aquele lixão e fica morrendo de pena, né? Das pessoas que estão lá, como a gente sente pena das pessoas que trabalham no lixo, porque é um trabalho realmente desagradável. É. E quando eu me vi também nesse lixão... Gente, socorro, essa vida não é pra mim. Não é pra mim, mesmo. E, gente, detalhe. Eles não botam só a barriga, não. Eles botam um sutiã aqui, botam o peito pra cima, pra ver o jeito que eu tô tetuda. Sendo que eu sou zero peito. Barriga o peito, né? E esse aqui? E aí depois de entrar, não sai, não. Você tá sempre, moleque, ou steam? Será que vai ficar小ments? Gente? Vem, Siril. Oi, meuzinho. Oi, querido. Tudo bom? É vídeo. É vídeo, tô pegando a barriga, eu nem acredito nisso. Mano, eu tô... A small bite. Gentle. Toma, você não quer? Não. Gente, nossa, ontem foi muito bom. Muito bom, meu Deus. Foi muito feliz. Faz muito tempo que eu não saio assim pra festa, sabe? Muito, muito tempo. E eu também tô trabalhando bastante. E ontem eu tive folga, nem acredito. Cara, muito bom se jogar assim, sem ligar pra nada. Ninguém, muito, muito bom. Galera lá, energia muito boa. Lúdio muito maravilhosa. Muito obrigada por me proporcionar esse momento de novo. Que eu fui só meu primeiro numa nice. Mas... Tem uma coisa que eu quero falar e já tem um tempinho que eu quero falar isso aqui nos stories. Tanto ontem, como na vida, na academia, eu não entendo qual é o conceito... De uma galerinha aí me olhar de cima a baixo. Me olhar com cara feia. Eu sorrir pra você e dar um tchauzinho. Você revirar o olho pra mim. Ou não falar de volta. Eu ser educada, dar um bom dia. Você ignorar. Eu não sei o que essa galera aqui me olha de... É uma galera muito assim, tá, gente? Mas eu tô falando que já aconteceu algumas vezes. Então, eu tô falando aqui só pra deixar um recado. Se você, pessoa que faz isso, acha que tá, sei lá, me intimidando, eu não me sinto intimidada. Eu acho que a melhor opção é você se educar de volta. Sempre. Se eu não tenho nada com você, eu não tenho briga com ninguém. Se eu me olho de cara feia, de graça, não me cumprimenta de volta de graça, eu não me sinto intimidada. Eu vou achar que você tem algum problema comigo, mas... Porque você fazendo isso, eu vou achar que eu desperto algum desconforto em você. Então, se você quer fazer com que eu me sinta mal, ou sei lá, intimidada... A última opção é me olhar de cara feia, a última opção é revirar o olho, porque eu sou muito bem resolvida comigo mesma. Eu me amo demais. Eu amo a minha vida, eu amo a minha família, meus amigos. Então, assim, ou você seja educada de volta, ou não fica me olhando de cara feia. Não tem muita opção, assim, porque eu realmente sou muito de boa, muito da paz. Então, é isso. É um recado. Isso não é uma indireta pra ninguém, tá, gente? É porque eu vejo de longe, assim, que tem umas pessoas que fazem isso e me olham com uma cara assim. Eu sou bonita, eu sou legal pra caramba, eu sou inteligente, sou talentosa. Tá me olhando de cara feia, por quê? Não faz sentido. Gente, eu acho que eu já conversei várias vezes com vocês sobre o meu cabelo. Sobre queda de cabelo, sobre acelerar o crescimento dos meus fios. E uma das paradas que mais me incomodava no meu cabelo era a queda capilar. Meu cabelo caía demais, meu ralo do chuveiro ficava sempre cheio de cabelo. Eu penteava o cabelo, a escova saía lotada de fio. E eu queria uma solução rápida e prática, porque o meu cabelo é a minha autoestima. Eu trabalho com imagem. E eu uso muito calor no meu cabelo o tempo inteiro. Então, eu precisava de uma solução o mais rápido possível. E quando eu comecei a tomar GAMI-RE, a minha vida mudou. Meu cabelo cresce tão rápido que eu tenho que cortar as pontas o tempo inteiro. Eu retoquei a raiz tem pouco tempo. E já dá pra ver que tá começando a crescer, ó. A minha raiz caixadinha, ó. Tá vendo? Essa ondulação aqui. E aqui atrás também, ó. Dá pra ver os caixinhos. GAMI me ajudou muito nessa questão. Além disso, ele também repõe outras vitaminas essenciais pro nosso corpo. Como a vitamina E, biotina, entre outras. Mano, eu estou suando. E treino de meia hora de perna. Vem pra frente, de 9 e 10. Ah, pia. Mais uma. Mais uma é massa. Vai, meu. Vai, meu. Olha, a Rebeca Costa, que eu amei. Que eu encontrei no show da Lude. A Mel Maia também, que eu já conversava pelas suas redes sociais, mas não tinha encontrado, assim, conversado pessoalmente. Também amei. E é uma menina incrível. Uma princesa. Olha quem vai malhar comigo. É, dois. É, dois. Eita. Vem, 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 vem. Toma. Palmas pra minha memória. Geraldo. Que lugar de todo mundo. Meu Deus do céu. Olha isso. Musculação. Segura a parte. Seja comigo. Não sei, papi. Levanta os braços. Você deve ser. Não pode rebolar. Mas não pode morrer. Cheguei. Toda Globo. Não, toda Genia. Não vai, ô. Ô, ô. Ai, não. Oi, galera. De novo sou eu. De novo. Vem cá, Belinha. Vem cá, vem. Eu comprei uma coisa. Eu nem acredito. Eu fiquei muito em dúvida entre o branco e o preto. Eu achei que o branco ficou melhor, assim. Mas suja muito, né? Ai, eu comprei o preto. Vou abrir com vocês. Não, eu vou abrir e depois eu mostro. Ah, eu comprei um blazer lindo também hoje. Da Miu Miu. Sou instantinho. Que eu não tô conseguindo. Quem for lá comprar esse blazer tem 20% de desconto. Mentira, gente. Porque era o único blazer. Esse blazer foi de um desfile da Miu Miu. Era o único blazer no Brasil. Eu sou a única pessoa que tem esse blazer no Brasil. Não, não, gente. É verdade. É verdade. Minha mãe tá achando que é mentira. Mas é verdade. Eu vou mostrar o blazer. Se mais alguém aparecer usando no Brasil, porque comprou fora. Let's check. O que foi? Mano, tudo acontece aqui. Olha quanto gelo. Veja tudo aqui, Melissa. Nós vamos cata todos os gelos. E os cachorros amam comer gelo. Fecha. Bota os gelos no tapete. Sacode o tapete. Não fale besteira. Ô, Mini, vai mais pro gine. Já ficou mó bom. Gente, olha que lindo. Mãe, juro, é impressionante, cara. Porque não dá pra ouvir nada. Nada. Não, é vídeo. E tem como você controlar se você quer ouvir, se você não quer. Eu acho muito tudo.